E começamos falando sobre a liberação de horário e de público para o comércio e serviço no estado de São Paulo a partir de hoje. As medidas de restrição chegam ao fim, após quase um ano e cinco meses, desde que a quarentena para combater o coronavírus foi decretada. A flexibilização das medidas será feita com base no avanço da vacinação e na redução de internações e mortes. Entenda melhor na reportagem de Jerônimo Moraes. Por causa da pandemia, este restaurante na região central de São Paulo ficou meses fechado, teve prejuízo e demitiu funcionários. Mas a expectativa é de que as coisas, devagar, voltem ao normal. Nós já viemos com esse processo de retomada, com as contratações. Então hoje nós já estamos com o efetivo quase igual quando nós paramos. Então isso é extremamente importante, essa geração de emprego, geração de renda para toda a população e vai acelerando. Mas a expectativa é que alguns protocolos nós continuamos ainda por um grande período. O gerente garante que o bom movimento registrado nas últimas semanas sempre esteve acompanhado dos cuidados sanitários contra a Covid-19. A utilização de máscara, o uso de álcool em gel, então evitar aglomeração na porta do estabelecimento, as pessoas não consumirem em pé. A partir da próxima terça-feira, comércio e serviços no estado de São Paulo não terão mais limitação de público nem de horário. Este professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP afirma que a reabertura no setor de serviços vai trazer impactos positivos para a geração de empregos. Com a recuperação econômica, o nível de emprego deve melhorar. E não só o emprego formal, mas toda a forma de ocupação. Isso aumenta a renda das pessoas, das famílias. E o que leva ao aumento do consumo. Baladas, shows de médio e grande porte e competições esportivas seguem proibidos. A volta depende dos resultados de eventos teste organizados pelo governo. Eventos sociais, museus e feiras corporativas estão liberados com controle de público, uso de máscara e distanciamento social. A reabertura sem restrições do comércio em São Paulo é comemorada por empresários e comerciantes, mas é vista com cautela por especialistas em saúde. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações avalia que enquanto há uma alta circulação do vírus, não é hora de relaxar as medidas. Nós estamos numa zona muito tênue de equilíbrio entre a entrada de uma nova variante, número de vacinados e perda de proteção de alguns grupos mais vulneráveis que já estão fazendo mais de seis meses vacinados. É um momento de muita cautela agora. Este professor de medicina da Unesp reforça a importância de acompanhamento dos números da Covid a cada semana. O que mais importante do que a flexibilização é nós termos gatilhos para voltar a restringir, ou seja, flexibilizamos hoje, mas se amanhã a situação volta a piorar, voltamos a impor restrições. E o governador de São Paulo, João Dória, afirmou no começo da tarde de ontem, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, que o público deve voltar aos estádios de futebol do estado a partir do dia 1º de novembro. Os detalhes de como será o retorno dos torcedores aos estádios não foram divulgados. A Fórmula 1 também terá 100% do público, mas apenas pessoas vacinadas poderão acompanhar os treinos e a disputa do domingo, de acordo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A Fórmula 1 também terá 100% do público, mas pessoas vacinadas poderão acompanhar os treinos e a disputa do público. A Fórmula 1 também terá 100% do público, mas pessoas vacinadas poderão acompanhar os treinos e a disputa do público. A Fórmula 1 também terá 100% do público, mas pessoas vacinadas poderão acompanhar os treinos e a disputa do público.